Num trecho de pouco mais de 3,8 km, a Avenida Perimetral tem uma péssima fama, não só na cidade de Campo Mourão, como também em todo o estado. Aqui vários acidentes são registrados, infelizmente. Desta vez, um acidente com danos de grande monta entre dois veículos, um Azera com placas de Mamborê e um Passat com placas de Campo Mourão, colidiram exatamente neste trecho. No cruzamento da Perimetral Tancredo Neves com a Rua Araruna, um trecho onde há semáforo e que constantemente são registrados graves acidentes. Desta vez, a vítima teve apenas escoriações leves e foi levada por uma equipe da CIAT para o Hospital Pronto Socorro de Campo Mourão. Tivemos aí mais um acidente de trânsito, envolvendo ali dois veículos, né? Segundo a vítima que trouxemos, a mesma diz que estava sinal verde para ela. E quando ela estava passando no cruzamento, o outro veículo fez uma conversão e acabou colidindo na lateral dele. Apesar de, felizmente, ele sofrer poucas lesões, né? Teve apenas uma escoriação no crânio e também no joelho esquerdo. Qual é o nome e a idade da vítima? Elson Borges, 27 anos. E o tipo de lesão e de escoriação que ele sofreu não coloca a vida dele em risco? Não, a gente trouxe mais por precaução, né? Tendo em vista também que a pressão arterial dele estava um pouco elevada para melhores exames aqui, para deixar tudo certo. O que acontece bastante ali, às vezes, é a conversão. A pessoa pensa que está verde, o sinal está verde para ela, pode entrar e fazer a conversão. Muitas vezes tem que chegar ali, está verde, mas para fazer a conversão, ele tem que aguardar que a preferência é de quem está descendo ou subindo, né? Quando está verde para ele. Então, é a causa principal dos acidentes que acontecem ali. Então, se ele vai fazer a conversão, né? Somente para quem, naquele sentido lá, tem que fazer a conversão à esquerda, tem que parar porque a preferência é de quem está descendo, no caso. Quem vai sem precisar fazer conversão. Quem vai sem precisar fazer conversão.